Em meio a traições, mistérios e lutas, Egghead se mostra um dos arcos mais dinâmicos e divertidos de One Piece, onde nos mostra diversas coisas interessantes, como até mesmo uma prévia do que vai ser a luta do Zoro contra o Mihawk e toda a evolução que o Spadachin teve, ou mesmo Sanji sendo confirmado por conseguir ativar o seu fator linhagem quando ele bem entender. Claro que isso não responde quem é o traidor, mas eu tenho uma ideia pra você, quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Olá galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente meio opíssimo, 1787, muito legal, diversas configurações colocadas nesse capítulo, muito importantes que eu tenho certeza que lá na frente você vai se lembrar, eu já vi isso em algum lugar. Sim, tem muita configuração importante, é aquele tipo de capítulo que você acaba retornando mais à frente na história. E aqui tivemos algumas dicas bem legais, como uma prévia do Zoro vs Mihawk e o Sanji, podendo sim ativar e desativar quando ele bem entender o seu fator linhagem. Curioso isso né? Quem é o traidor? Já pergunto pra você, mas calma, não responde, deixa pro final do vídeo. Enquanto isso, fica com o nosso patrocinador aí. Que dia que é hoje galera? Hoje é o meu dia favorito do mês. Por quê? Porque é aquele dia que vem com uma ansiedade boa, aquela sensação que temos sempre pra saber como vai ser o desfecho do próximo capítulo do seu mangá favorito. Uma ansiedade boa, fala se não é. E o que me deixa com essa sensação também todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos. Onde você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de uma forma geral, acessórios. E ainda tem os benefícios exclusivos de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês tem novidade. O preço é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas aí galera, tem pelo menos uns R$150 ou mais em produtos. Vale muito a pena. A experiência eu te garanto é sensacional. Imagine receber todos os meses uma surpresa dessa diferente. Ah, e tem também outros tipos de assinaturas como a de camisetas ao cubo. Onde você pode receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MANGAKEE que vai te dar R$30 na sua primeira compra. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos falar tudo sobre One Piece 1077. Então vamos lá pior geração. Vamos começar aqui com a nossa história de capa que está bem interessante. Acaba retornando ao presente onde Judge e Cesar acabam percebendo que o verdadeiro obstáculo na vida deles é o Dr. Vegapunk. Eu acho isso muito curioso porque temos essas tentativas agora de matar o Dr. Vegapunk. Yoda claramente está se divertindo ou colocando suspeitos até mesmo fora da ilha de Egghead. O que torna ainda mais difícil de ter certeza quem é o traidor atualmente. Já o nosso capítulo começa com Sentomaru dizendo a todos os trabalhadores da ilha de Egghead para escaparem imediatamente do lugar. Sentomaru conta a todos sobre o grande incidente de Ohara e como eles foram dizimados por traduzirem os poluglifes. E por fim, Sentomaru diz que algo pior pode acontecer na ilha de Egghead. Esse painel de Ohara parece uma verdadeira caricatura do que realmente aconteceu. Sentomaru certamente conhece apenas a versão contada pelo governo mundial. E isso acaba me lembrando muito o livro de Nolan, um mentiroso. Quando comparado com a sua verdadeira história de fundo. Quando você descobre que ele não era nada daquilo que estava escrito no seu livro. Vemos também o grupo de Luffy. Shaka diz a Luffy que ele tem uma ideia de onde o Stella Vegapunk pode estar. Luffy, Zoro, Luffy e Kakua ainda estão lutando contra os Seraphins usando ataques combinados. Mas ainda assim limitados. Eles não estão colocando toda a sua força aqui nos golpes. Luffy no G4, Zoro usando apenas uma espada. Mas mesmo assim os Seraphins se levantam sem nenhum dano após os golpes. Quase como o Kaido, como diz o Luffy. A cena do Zoro superando o S-Hawk na esgrima eu acho notória. O S-Hawk ele cortou uma montanha de Amazon Lily. E até usa uma cópia de Yuru. A espada do próprio Mihawk. Mas parece que ele ainda não tem a técnica aperfeiçoada do maior espadachim do mundo. E se ele não fosse Lunariano aqui. Ele teria sido derrotado com esse movimento do Zoro. É legal essa cena para um efeito comparativo. Do primeiro duelo entre o Zoro e o Mihawk. Lá no Baratia o Zoro ele foi com tudo. E acabou derrotado. E aqui ele nem se esforça. E faz um movimento devastador para qualquer inimigo. Não a toa o Zoro depois já nem foi o único que conseguiu deixar uma marca. Que viraria uma cicatriz no Kaido. Então eu acho muito legal esse paralelo de como o Zoro ele está superior. Aqui é o S-Hawk pelo menos na parte da esgrima. E é então que o Zoro ele tem uma iluminação na sua mente. Ele percebe que os serafins são tanto parecidos com o King. O Shack escuta isso e acaba explicando que o sangue Lunariano foi retirado de Albert. E foi usado para adicionar poder aos serafins. Então o Shack se afasta do grupo para procurar Estela. E o Zoro conta a todos sobre a real fraqueza Lunariana. Quando as chamas se apagarem vocês podem atacá-los com tudo. Mas quando as chamas estiverem acesas eles são praticamente invencíveis. Também vale adicionar que quando as chamas estão apagadas eles tem mais mobilidade e velocidade. Com as chamas acesas eles viram mais um tanque. Ficam mais pesados. Seus movimentos acabam um pouco limitados. Será muito legal aqui galera. Porque faz vocês se perguntarem porque o Zoro reconheceu imediatamente o poder do Mr. Wan. Com quem ele lutou há muito tempo. Mas não conseguiu reconhecer as características do King. Com quem ele lutou há sei lá uma semana. Bom no mundo de One Piece convenhamos transformar o seu corpo em ferro. Em lâminas é muito mais raro do que ter uma morfologia corporal esquisita. Esta é a segunda pessoa de ferro que o Zoro acaba encontrando. Mas o número de pessoas aladas que ele já veio a conhecer é infinitamente superior. Graças aí a Skypiea. A cena mandou para o grupo da Nami. Onde o Edson é quase destruído por S-Shark. E o Oda é confundido várias coisas de quem é o traidor. Bom a Nami usa Zeus para atacar S-Shark com seu trovão do imperador. Mas o Seraphina consegue se levantar após esse ataque destrutivo. Zeus ativo galera. Para mim é um indicativo de que a Big Mom ainda está viva. Não consigo ver um fragmento da sua alma continuando a existir. Se ela estivesse morta. E eu gosto de comparar muito aqui com a cena da Madre Carmel. E o seu sol criado lá em Yilbaf. Chamado Pandora. Não vemos Pandora nos dias áureos de Big Mom. Então ele deve ter sumido após a morte de Carmel. Bom esse ataque da Nami é muito poderoso. Imaginem ela com a fruta do Enel como o Oda disse lá em um S-BS. Que esta seria a fruta perfeita para ela. Mas mesmo sem o fruto ela ainda tem o seu fiel guardião. E eu não falo de Zeus. Porque de repente surge ele. Sanji perna negra chutando o S-Shark. Ele vai lutar contra o jovem Jinbe pela afronta contra uma dama. Grande detalhe aqui meus amigos. Finalmente confirmado que Sanji é capaz de ativar os seus poderes à vontade. As sobrancelhas do Sanji mudaram novamente nessas cenas. Então é algo que sim. Ele pode simplesmente ligar e desligar conforme a intensidade aí das suas chamas. Como a sobrancelha do Sanji mudou de direção depois que ele chutou o S-Shark. Esse vai ser o indicador final que temos para saber quando ele está utilizando o seu DNA aprimorado. Eu estava até ficando preocupado que ele tivesse perdido isso. Já que ele não ativou mais desde o arco de Wano. Mas agora está confirmado que é só porque ele não tinha motivos para usar isso. O melhor de tudo. Ele usou finalmente algo que aprendeu com os Okamas. Olha aí. Poder final do Sanji vai ser o Okama Kenpu. Agora vemos o grupo de Ossope. Lilith usa sua arma de bolha em S-Snake porque suas bolhas contém a energia do mar. Como Kairos aqui. Então as bolhas podem enfraquecer essa snake se tocá-la. Olha as bolhas com propriedades de pedra do mar são novas. E são bem grandes né. E essas coisas podem acabar virando a maré em uma guerra envolvendo usuários de Akuma no Mi. E faz dos MK3 pacifistas que usam esse poder uma força a ser reconhecida. Quase certamente galera. Também temos pirobloína pura aqui. Já ouviu a palavra da pirobloína hoje? Oi minha chata. Eu adoro esse elemento. Para quem não se lembra. Pirobloína existe. Tá bom. É um elemento que é expelido de vulcões marinhos em direção aos céus. E é graças a sua composição que as nuvens como diz Caipia existem. Ganfau nos conta sobre isso. E a pirobloína também é usado na confecção do Kairos aqui. Então temos aqui galera a forma mais pura desse elemento sendo utilizado em forma de bolha. Muito legal. Frank segura uma bolha dessas e usa para prender essa snake no chão. Mas então ela começa a chorar. Ela diz que está com muita dor. O Frank fica comovido e se desculpa em pânico. Sua mão escorrega. Essa snake escapa e acaba chutando o Frank. E acaba se transformando em pedra. Após isso. Essa snake dá uma piscadela fofa para Lilith e o Soap. E eles sorriem com toda essa fofura. Para acabarem sendo transformados também em estátuas de pedra. Isso é uma configuração muito, muito boa galera. Especialmente agora que a boa Hancock nos disse que apenas a pessoa que transformou alguém em pedra pode desfazer o seu próprio poder. Outro usuário da mesma fruta não pode fazer isso. As apostas são maiores agora porque literalmente não tem como eles terem um encontro pós Egghead com boa Hancock. Então eles tem que assumir o controle de essa snake agora para trazer o Soap de volta ao normal. O que pode acabar até se tornando impossível se um Gorosei aparecer para começar a emitir ordens. Então eu acho que o Soap sendo feito de pedra agora significa também que os chapéus de palha provavelmente não podem mais simplesmente escaparem da ilha. Eles tem que recuperar o controle dos serafins para trazê-lo de volta. Porque é uma necessidade atual agora. Essa informação sozinha apenas fez uma luta total surgir ao invés de uma fuga milagrosa. O que eu acho muito mais interessante. Porém confesso que também seria muito legal se o Gorosei Saturno oferecesse ao Luffy para ir com ele em Mary Joyce e encontrar uma certa pessoa aí esmama em troca de ordenar que os serafins tragam o Soap e o Frank de volta. Bom, na próxima página vemos o Shaka e ele está caminhando em direção ao subsolo, a antiga sala de pesquisas de Akuma no Mi. É um laboratório totalmente escuro, abandonado, onde o Shaka encontra a prisão secreta. E ele fica chocado ao ver Stella e todos os agentes da Cypher Poe ali presos. Antes que ele pudesse fazer algo, uma pessoa misteriosa desce as escadas atrás de Shaka e atira brutalmente na cabeça dele com a arma. A cabeça de Shaka explode com sangue voando por toda parte. Stella fica chocado. Uau! Primeiro de tudo é que eu acho que o Shaka vai receber uma substituição de cabeça aqui em que ele vai parecer com o outro cara do Daft Punk. Sim, vai trocar o capacete aqui da dupla. Pode anotar aí. Também uma coisa interessante galera, que a arma utilizada aqui pelo traidor é uma arma normal, não é algo futurista. Eu confesso que o Oda embaralhou muito, muito bem o traidor agora. Edson, que era a minha aposta favorita, quase foi destruído. Lilith acabou ganhando uma bandeira de suspeita após descobrirmos que foram seus animais que pegaram os agentes da CP. Mas virou pedra. Shaka levou um tiro na cabeça. Apesar de tudo, eu gosto como o Oda deixa pistas. O título do capítulo é Deveria Ter Percebido Isso Antes. Uma clara referência ao Zoro Não Lembrar dos Lunarianos. Mas quando você junta o título do capítulo com o título da história de capa, você tem algo muito legal sendo formado. Deveria Ter Percebido Isso Antes. Vegapunk é quem está no nosso caminho. Legal né? Eu levantei a ideia para vocês, talvez Punk Records, o núcleo do computador cerebral do Vegapunk, poderia ter ganhado consciência. Então quem garante que não temos aqui um outro Vegapunk não revelado rondando por aí e sendo controlado por Punk Records? Isto também seria uma grande reviravolta. Imagine um cérebro desapegado se tornando autoconsciente e se voltando contra todos os punks. Lembra como Oda também revelou o vergo lá em Punk Hazard do nada? Pode ser um personagem que ainda não vimos. Talvez a pessoa com a arma seja quem sabe o ser afim do Flamingo, porque é meio que o seu movimento de assinatura quando não utiliza a sua fruta das cordas. Confesso que o Oda é muito bom em baralhar os suspeitos aqui da traição. Capítulo anterior, estava gritante. Não é Lilith por conta dos animais marinhos que capturaram assim. E transformou em pedra. O Edson, que era a minha aposta favorita, tomou umas pancadas. O Chaka, que também era meio suspeito, tomou um tiro na cabeça. Está complicado realmente descobrir quem é. Tem alguma ideia de quem pode ser? Estou gostando um pouquinho mais agora de Punk Records ter ganhado vida. Visto aí até que o próprio Vegapunk disse que eles cometeram um erro nos seus cálculos. Ou seja, está ganhando consciência essa inteligência artificial. Quais seus pensamentos? Deixa aqui nos comentários. É isso. Se você gostou, me deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.